Olha gente, hoje vamos falar de um problema de saúde que traz bastante preocupação, principalmente estética, viu? Mas que em alguns casos o tratamento exige ainda mais atenção. São as varizes. E quem vai trazer mais informações do quadro, cuide-se no BG de hoje, é o doutor Francisco Moreira. Já está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, ele é cirurgião vascular, então especialista no assunto. Boa tarde para você, doutor. Boa tarde, doutor Francisco. Obrigado, obrigado doutor Francisco por estar aqui com a gente, viu? Perfeito. Obrigado mesmo. Agora vamos começar já aí, explanando essa situação, esclarecendo, clarificando aí esse assunto, que para muitos ainda há dúvidas, né? Claro. Quais sintomas indicam que pode ser algo mais grave quando a gente fala em varizes? Na verdade, as varizes, o grande problema lá são as dores em peso e cansaço que elas podem desenvolver. E com o passar do tempo, esses sintomas, dor, peso, cansaço nas pernas e o desconforto de ter as varizes vão piorando. Esse, na verdade, é o agravamento. Até que complicações mais intensas, que são as síndromes pós-flebíticas, com pigmentação da perna e as úlceras, que aí o caso é bastante grave. Já é o estágio final das varizes. Certo. Agora, é o seguinte, talvez alguém que esteja assistindo aqui está falando, ah, pô, eu sinto muitas dores nas pernas. Como ter um diagnóstico preciso de que de fato é varizes? As varizes, basicamente o diagnóstico é clínico, porque você, as varizes, você vê ou palpa as varizes ou elas não existem. Não existe varize interna. Muitos médicos até dizem, ah, você tem varize interna. Então o paciente vive, não, não existe varize interna, não há como se desenvolver varizes internamente dentro da perna. Então varize você vê ou palpa essas varizes. E o diagnóstico é confirmado, e daí a programação de cirurgia, porque o tratamento é cirúrgico, com o ecodopler, que é um exame bastante específico que veio agregar muito no tratamento das varizes. Que dá um diagnóstico preciso, né? Perfeito. Agora é o seguinte, quais são as causas das varizes? Tem aquela questão genética também? Sim. Sim. Nós, seres humanos, por sermos bípedes, por andarmos em duas pernas, nós temos tendência em ter varize, porque, exatamente por essa condição de bípede, nós temos dispositivos dentro das veias que fazem o retorno do sangue. Quanto menos válvulas, esses dispositivos são válvulas, temos dentro das pernas, o retorno venoso é mais prejudicado. E nós, então, temos tendência em ter essas varizes por causa dessa posição ortostática. Porque nós éramos quadrúpedes e evoluímos para bípedes. Certo. Então, basicamente, essa causa. E a causa genética, sem dúvida. Então tá, olha só. O doutor só começou, viu? Só começou. Ele vai ficar com a gente aqui no Balanço Geral. Doutor, um copinho d'água ali a gente conversa depois, pode ser? Claro. Então tá certo. Até mais, então. Até mais. Ó, você tem dúvidas sobre esse assunto? Pode enviar uma mensagem para o nosso ato. Coloca isso. Nosso diretor de marchas, Bruno. Obrigado, tá, meu amigo? Ó, o nosso ato está na tela aí, ó. Mande a sua pergunta, que daqui a pouco o doutor Francisco volta para responder ao vivo aqui para a gente. O Balanço Geral é dinâmico, gente. Então cola aqui, vai. Cola aqui com a gente, que ao longo da edição, a gente também vai rodando.